Olá, apetitos e apetitas! Como todo mundo sabe, Nicki Minaj é uma das artistas que mais colaborou com outras. E isso dá muito o que falar e gera muito conteúdo e muito problema também. Então hoje vamos conhecer os shades da Nicki Minaj. E antes de começarmos, gostaria de pedir que por favor inscreva-se no canal e siga-nos no Instagram, porque isso é muito importante. E vamos começar quando ela foi receber um prêmio e aproveitou o momento no microfone para dar em direta a artistas que não compõem suas próprias músicas. Provavelmente ela deve estar se referindo a alguma rapper. O ponto aqui é que, o que eu quero que o mundo saiba sobre Nicki Minaj é que o que Nicki Minaj fala, Nicki Minaj escreveu. E claro, a galera foi ao delírio e à loucura. E ela tentou se consertar, né? Não, 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 não. Não é um shade. Não, 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 não. Não é um shade, não é um shade, não. A casa cai, meu irmão. É shade sim. Oxe, se respeita. Achei bem justo ela falar isso, porque eu achava que as composições perfeitas dela eram feitas por alguém, né? Morde, morde. Isso me excita. Ele diz que me amutita. Pode aderir. Se você for me chupar, faça com precisão. Porque eu sou milionária. Essa bocete. Estou muito orgulhosa. Só sai poesia, né? E aquele momento em que a entrevistadora pergunta sobre as comparações da Nicki Minaj com a Lady Gaga. Então, esse tipo de comparação te ofende? Na verdade, isso mais me irrita, sabe? Tipo, em primeiro lugar, eu sou uma rapper e eu venho do Queens. E o que temos de parecido, deixa eu inverter aqui e te fazer a pergunta. As perucas e... Perucas? Toda mulher dessa indústria usa perucas. Não é novidade. Os figurinos exagerados. Figurinos exagerados? Tente outra. Viu? Isso te ofende, sim. Na verdade, não. Só fica cansativo, sabe? Na verdade, eu acho que a Nicki Minaj até foi educada, porque eu acho que a mulher realmente estava tentando cutucar alguma coisa ali pra sair merda. Figurinos exagerados? Na verdade, eu acho que a Nicki Minaj queria ter feito era isso com ela. Viu? Isso te ofende, sim. Querida, você conhece botelho? Meu pau no teu rego. E o que fala da época em que Nicki Minaj foi jurada do American Idol, juntamente com Mariah Carey, o que gerou vários probleminhas. O que há com você, dona Minaj? Nada. Seria demais pedir pra alguém trazer um pouco de gelo pra mim? Então podemos ter acessórios. Eu não sabia que era permitido. É a última coisa que eu vou falar. É a última coisa que eu vou falar. Não começa. Eu tô tentando ser legal aqui. Eu adorei o chapéu, de verdade. Só que esse shade, na verdade, foi para Nicki Minaj nessa mesma época. Você nunca chegava atrasada no American Idol. Certo? Bom, honestamente, eu era bem profissional no programa e é tudo isso que eu tenho pra falar. Sim, você nunca se atrasa. Eu era completamente profissional. Mas e a Nicki chegava bem atrasada, né? Quem? E as tretas não param por aí. O problema é que a Mariah, ela não dá em direta. Ela fala o nome até. Nicki lançou uma canção chamada Hell Yeah, que é sobre a American Idol. E ela diz, sou rápida em descobrir se a vadia vai sair da linha. Você é a vadia que ela canta na música? Não sei. Eu não conheço o que ela canta e, na verdade, eu pensei que ela fosse rapper e não cantora. E como esquecer do dia que a Jennifer Lopes dançou Anaconda em uma de suas apresentações. A viradinha na cara da Nicki Minaj foi a melhor. Depois, Nicki Minaj explicou que ela simplesmente virou o rosto para ver a apresentação que estava passando no telão. Bom, eu não acredito, mas foi o que ela disse. E a Miley Cyrus deu umas declarações sobre a Nicki Minaj que ela não gostou. Então ela aproveitou o momento melhor. A sós com a Galega, quando ela estava recebendo um prêmio que foi entregue pela Miley Cyrus para lavar a roupa suja. E agora? Voltando. Para essa vadia que tem muito o que dizer sobre mim na imprensa. Miley, com a sua! Com a sua! Eu acho que esse pode ser considerado o shade da década, né gente? E o dia que ela resolveu desabafar sobre a forma que ela agia, era interpretada de forma errada. Nós temos que ser fortes para ter respeito. Toda vez que eu ponho os pés no chão e falo mais alto, para mim é tipo... Oh, nossa! Nós sabemos como é a Nicki Minaj! Nicki Minaj cancelou um ensaio de fotos. Todos sabem como ela é! Ainda bem que você sabe. Mas quando fizemos algumas fotos, faça direito. Sabe o motivo? Porque eu faço meu trabalho direito. Então se eu chego para um ensaio de fotos e você tem umas roupas que custam, sei lá, 15 dólares. E tem uma porra de um picles na mesa. Quer saber? Claro, querido! Claro que eu vou embora! E isso é errado? Exigir mais de mim? Querer que as pessoas me tratem com mais respeito? Quando eu sou firme, aí eu sou uma escrota. Mas quando um homem é firme, ele é foda. Não há nada ruim em ser foda. Mas existe muito problema em ser escrota. Esse desabafo para mim foi basicamente a melhor parte do vídeo, né? Porque eu não sabia, porque eu não sabia inglês, né? Mas enfim, agora sabemos o que ela quis dizer. Bom, gente, não achei mais, por enquanto. Mas assim que eu encontrar mais coisas sobre a Nicki Minaj, farei mais vídeos sobre ela. Muito obrigada! Beijão! 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 Beijão!